TV Informativo, aqui o Vale se vê. Fica com Andréa Rabaioli, agora no Informativo Notícias desta sexta-feira, 3 de maio de 2013. Olá, foi inaugurado nesta semana o novo espaço do Centro de Atenção ao Turista do Vale do Itacoari. O Cate está instalado no Shopping Lajeado e tem o gerenciamento da Antorvales. O Shopping Lajeado tem agora um espaço para atender os turistas. Foi inaugurado nesta semana o novo espaço do Centro de Atenção ao Turista do Vale do Itacoari, o Cate, que é gerenciado pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, a Antorvales. O objetivo do Centro de Atenção ao Turista junto ao Shopping Lajeado é uma referência para o Vale do Itacoari em informações. Então, as informações que acontecem aqui no nosso Cate vai desde os roteiros turísticos até os eventos que acontecem no Vale do Itacoari, na região, no estado. Enfim, é um centro para prestar informações a todas as pessoas que transitam pela nossa região. O Cate já atendia turistas na parte externa do shopping, mas agora tem um espaço mais amplo e melhor localizado para divulgar o material promocional do Vale do Itacoari. Somente no ano passado, o local registrou a passagem de 1.300 pessoas. Na verdade, ele existia na parte externa do shopping. E nós entendemos que o turista, o visitante que vem ao shopping, ou que passa pela região, ele entra no shopping. Então, nós tomamos a liberdade e a iniciativa de trazer esse centro para o centro do shopping para favorecer as pessoas que transitam por aqui para pegar as informações. E, graças a Deus, nesses primeiros 15 dias que nós estamos trabalhando aqui dentro do shopping, percebemos o quanto ele é de importante para as pessoas que transitam na região. Pessoas que, de fora do estado, eles vieram buscar informações do vale, da região, enfim, do estado do Rio Grande do Sul, nesse centro de informações turísticas. E sempre tem alguém à disposição para passar essas informações? Nós temos três funcionários que são estagiários, que fazem os cursos dentro da área do turismo. E nós estamos também agora passando aqui uma das funcionárias que são turismólicas experientes, Danturvales, para fazer o gerenciamento aqui. Então, ela vai permanecer aqui junto ao shopping de La Jardine. Então, vamos trabalhar com quatro funcionários permanentemente, de segunda a domingo, dentro dos horários do shopping. O centro funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e domingos e feriados, do meio-dia às 18 horas. A Univates foi palco ontem à noite da realização do Fórum da Paz. Três assuntos estiveram em pauta. A redução da maioridade penal, drogadição e os conflitos familiares, e violência conjugal aos conflitos envolvendo o homem e a mulher. A maior polêmica ficou no tema que tratou sobre os jovens. O deputado federal Enio Bassi defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos e citou exemplos de crimes cometidos por jovens dessa idade. Em contraponto, o juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson disse que o jeito de conseguir recuperar os jovens é por meio de uma sociedade mais justa, com educação e saúde de qualidade. Confira agora o quadro Nossos Amiguinhos. Esses dois cães estão vagando pelas ruas do centro de Lajeado há um mês. Um deles está assustado e com um olho bastante machucado. São dois machos de porte pequeno. Eles estão indo para um lar de passagem e aguardam por adoção. Mais informações pelo telefone 8120-7401. Passaram a valer nesta semana as primeiras alterações no trânsito do centro de Lajeado organizadas pela atual administração. A principal é na rua Carlos Von Kozeritz, que dá acesso ao pronto-socorro do Hospital Bruno Born. Com a modificação, ela passa a ser mão dupla entre a rua Júlio de Castilhos e o PS. Assim, será facilitado o acesso de ambulâncias e reduzido em até quatro minutos o tempo de chegada ao hospital. A outra mudança é na rua Fialho de Vargas, que passa a ter mão dupla entre a Júlio de Castilhos e a Bento Gonçalves. Choque de realidade para a Tiazona. Os contornos do seu rosto não estão mais no mesmo lugar. Os 20 anos deram lugar aos 25. Você está esperta em sedução. Mesmo jovem, mesmo mulher, uma tentação. Aos 30 você percebe que as cantadas de operários não são mais frequentes. Você amava as cantadas dos pedreiros. Só que agora, aos 35 anos, se deu conta disso. Agora também você descobriu o sentido da palavra efêmero. Você nem passou por tantas construções assim e sua beleza já entrou em declive. Em frente ao prédio de 12 andares, você passa devagar, com todos os sentidos atentos. Se regozijará com o primeiro ruído. Que boneca! Você quer escutar isso para saber que ainda tem poder de menina. Olha disfarçadamente e vê que a exclamação era para a garota atrás de você. Não restou nenhum elogio para você. Nem o restolho. Seus pensamentos se aceleram e você repassa mentalmente as lisonjas que andou recebendo pela internet. Mas não pode ser. Eu tenho 38 anos, mas todo mundo diz que eu aparento bem menos. A idade está na cabeça. Você quer comprovar sua tese na primeira balada que se motiva a ir. Agarra aquele garoto de 23 anos que lhe diz que você é gostosa e bonita. Um mulherão. Você está certa? A idade não chegou. Tenho o DNA da Vera Fischer. Você está no páreo, na pista para negócio. Tenho o seu carro próprio, uma profissão. E fez um rápido cálculo mental. Já beijou umas 200 bocas nessa sua carreira de mulher bonita. Nada mal, garota esperta. Você está em vantagem contra as menininhas de 20 anos. Não é que você seja madura. Não. Isso não. É só que você experimentou mais agora, sabe? As artimanhas. O seu príncipe de 23 sabe disso. E é claro, está altamente atraído por você. Você virou uma mulher de alta performance. Então, você e ele, os dois, passeiam no shopping. Vão a barzinhos e mantêm um papo com amigos em comum nas baladas. Você nunca frequentou a casa dele e nem ele a sua. Você protelou tudo isso. Não sabe por quê. Um dia, talvez, mas esse dia nunca chegará. Porque a senhora dá um fim no romance. Sim, você, a senhora, e não ele. Você descobriu no Facebook dele uma mensagem que ele enviou ao amigo. Vou sair com a coroa gostosa. Coroa gostosa, coroa gostosa, coroa gostosa. As palavras te litam como um sino fúnebre. Você esquece a palavra gostosa e só foca no coroa. Então, se dá conta da verdade acachapante, você é coroa. Não lembra? Não lembra quantas vezes a balconista perguntou para a senhora. A senhora quer débito ou crédito. Mas aquela vez que o menino disse coroa, exposto no Facebook, ali na tela, pregado no seu garboso rapaz. Ah, isso foi demais. Em que momento você não viu que o tempo é uma engrenagem que mastiga todos, inclusive a você? E que estão todos na sua esteira, na esteira do tempo. Você quis fugir dessa lei, da lei da vida e está pagando por isso. Eu, você, Angelina Jolie, todos nós caímos nas garras do tempo. Todos os seus aniversários. Você está durando mais. Só se morrer aos 25, ficará jovem para sempre. Aos 35, já terás pés de galinha. Te previna com o creme Renil. No final, é só o tempo que ensina uma das lições mais fatais do ser humano. A idade ensina a envelhecer. Aceita que dói menos, tia. E vejam a seguir. Mulheres pegam no volante dos jipes e enfrentam os desafios da trilha da lingerie em Forquetinha. Quicão. Há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches. Gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e veículos. Aqui você encontra as melhores marcas. Os melhores preços. E uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro. E uma equipe técnica para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu carro.